Oi, snappers! Estamos chegando em Siena para tentar ver o palio dessa vez. Estamos um pouquinho atrasados, mas deve dar tempo. Torce por nós. E já coloquei no blog um post que tem fotos de ontem, que explica todo o palio. Então, quem quiser ver, passa lá. Rehearsal ontem e hoje, hopefully, é verdade. E eu... Vira! Vira! Olhem só as ruas. Não é? Não é para te vender. Gente, começou agora a estourar uma bomba. E agora, olha só, começa a parada. Que lindo! Desculpa, parece até falso, né? Olhem só, ainda não está cheio, porque ainda é muito cedo. Mas depois a gente... Tudo, tudo. E olhem só a maravilha de casa que a gente está. Esse é o Sr. Silvano. Tem um buffet. E a gente tem uma salinha. São várias salinhas. Cada salinha, ela aluga para uma família diferente. Está lindo! Olha só! Parece fácil, gente. A beleza. Beleza do buffet. Geléia com queijo, prosciutto, parmesão, tom e com queijo, sanduíche de alite, fruta, e vinho. Olha os pratos com os temas. Rob, aí é trabalhando. Vou mostrar pra vocês. Vocês estão vendo a bandeira lá? Me explicaram que são 17 bairros, 17 compradas, que cada um tem um cavalo, né? E... Esse ano... E sempre correm só 10 das 17. Esse ano, 7 são de direito, sempre correm. E 3 mudam. E esse ano, 7 são rivais. Então, vai ser bem longo esse palho, porque tem muita negociação pra acontecer na moça, que é onde eles partem. E os fantini, que são os jockeys, eles negociam. Assim, se abre espaço pra mim, eu te dou 20 mil. Uh! E é pagado pelo bairro. O bairro coleta dinheiro pra dar pro jockeys, e se você ganhar, você ganha essa grana. Então, o cavalo que eles... que tá sem a cela, é o cavalo que vai correr. E eles são nervosos. E... Isso é nervoso, né? E às vezes eles dizem... O que é isso? O que é isso? Cleaning Crew. A limpeza. Direto, na hora. Uh! Palmas! Uma a uma, as contradas vão entrando. E olha como encheu a praça, desde que a gente chegou aqui. Cada contrada começa com o tambor. Ah, é esse jogo de bandeiras. O guarda. Os acompanhadores. Um cavalo forte. E o cavalo que corre. Que tá lá atrás. Oh, meu Deus! Alguém desmaiou aqui. Ah, eu acho que ele... Ele caiu do cavalo. Do foco do horse. Acho que ele esperou. Estão tentando distrair. Coitado! Será que ele teve um ataque de coração? Ai, socorro! Que medo! Finalmente chegou o palho. Tá aqui! Ai, agora não dá pra ver. Eu tenho uma foto. Depois eu mostro pra vocês. E a tradição medieval continua. Olha que lindo, pessoal! Tá vendo? Com as bandeirinhas. Quando eu faço o palho, é uma forma de respeito. Ai, que lindo! Aqui tá a foto do palho. Olha aqui. Estão estando 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 estando. Está lá. A tradição é tão bonita. Porque tem essa coisa de honra. Da emoção. De colocar toda... De colocar toda a tua crença. Tua fé. Numa coisa pagã como essa aqui. Maravilhoso. Chegamos às quatro e meia. Agora são quinze e pras sete. Não parou de entrar pessoas nessa praça. Olha só. Agora finalmente eles estão entrando por aqui. Como a gente viu no filme anterior. Agora parou. Todas as contrasas estão sentadas. Essas pessoas desfilaram. E daqui a pouco... Tá tudo pronto pra começar. Olha só. Duas pessoas pra carregar as cordas. Pra o começo da corrida. Essas cordas vão delinear o espaço onde os cavalos... Dez cavalos entram. E os fantines, os jockeys, começam a negociação. Pra... Eles negociam assim. Você me ajuda, me dá um espaço, não sei o que. Eles são dezenas de mil euros pra dar uma vantagem. Vocês concordam comigo que é emoção pura? Pura. 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 Não sei se eu tô conseguindo passar aqui com esses vídeos. Gente, parece... Dá pra vocês verem o pessoal mexendo os lenços da contrada e saluto ao palio? Aí vai o palio. Agora ele vai entrar dentro do palácio. E aí vão sair os corredores e vai começar a correr. Olha só o palio. É um bem feinho. Mas tudo bem. Vale do mesmo jeito. As estradas estão mostrando com as banners. Tá? O que aconteceu? O que aconteceu? Outra explosão. Pum! E agora saem todos os cavalos. Olha lá o pessoal! Enlouquecido! É enlouquecido pelos cavalos deles. Gente, há pelo e a roupa é medieval. Com as cores da contrada. São dez. São dez. Vocês veem como estão nervosos? Os cavalos nem entram. Onde tem que entrar? Todo mundo falando do silêncio. Todo mundo falando do silêncio. Todo mundo falando do silêncio para tranquilizar os cavalos. O chefe da moça, que é aquele lugar entre as duas cordas, está lendo a ordem que as contradas vão correr. Eu nunca vi uma coisa assim, a praça inteira, em silêncio, escutando a ordem das contradas para entrar. Olha o suspense! Alguém fica chateado, eu não entendi bem porque não gostaram da ordem. Não gostaram, não gostaram. Olha, tem polícia, tudo. Gente, eu vou ficar quieta só para vocês ouvirem os sons. Sim, eu sou. Agora eles vão entrar de novo. Eu adoro que a polícia, hoje em dia, faz parte dessa tradição tão antiga e controla tudo. Esse aqui fica esperando, quando os outros todos negociaram, aí ele entra e aí começa. Fazem pum, abaixam as cordas. Só três giros, dura dois minutos a corrida. Quer dizer, todo o processo dura umas três, quatro horas, mas a corrida, dois minutos. Estão saindo outra vez, alguma coisa deu errado. Eles saem e entram de novo. Essa é a única corrida de cavalo. que se o cavalo termina a corrida sem o jockey, vale. Essa fountain, que é a fonte, é uma das mais lindas que eu conheço. Esperando, tá vendo? Olha só, olha só. Porque ele tem a vantagem que ele começa já em corrida, né? Mas se os outros não deixam ele passar, hum, olha lá, olha lá. Não, 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 não. Feito. Here we go. Começou, 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 começou. Não, não, não. Não acredito, é falso. Não. Começou, 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 começou. Oh, meu Deus. Gente, eles viam uma coisa assim, eles correm como loucos, loucos, loucos. E o pessoal, o público, tá uma loucura. Impressionante. Gente, olha. Olha, olha. E eles batem um no outro. Olha, o Fantino caiu em algum lugar. A gente caiu lá. Gente, olha. Ganhou, ganhou, ganhou. O contrário daqui, ganhou, saiu na hora que ele passou. De novo, passa tão rápido. É impressionante, passa tão rápido. Ai, meu Deus, você não dá pra acreditar na emoção. É assim, nem um... Socorro. Ai, em volta do cavalo. Ai, meu Deus, olha esse batido. Gente, não é normal essa coisa. É uma coisa fora do comum. Fora do comum. É tão rápido. Não, não, não. Oh, é sério. Oh, é maluco. É sério. Lulo, você que gosta de tradição, o que você achou? Escuta eles com os hinos, mandando tomar no... Cada um. Não, gente, é demais. A praça só tem quatro saídas. Uma, duas, três, quatro. E continua... Fim de festa. Não sei se dá pra ver que tem todas as velhinhas. O que você ganhou? Giovanni! Juro, as pessoas passaram chorando, chorando, chorando. Ui, escurando.